Foi no bairro popular onde eu a conheci Foi no bairro popular onde eu a vi passar Foi no bairro popular onde eu a vi pela primeira vez Garota mimada, morena assanhada Que baila na areia como uma sereia Que come quitaba na hora da janta está doce Se algum dia, meu amor, vier alguém e te chamar Lembraste somente da minha dor Sou a que eu devo amar Ficarei tão triste Quando um dia a vir e partir Chalale Chalale Foi no bairro popular onde eu a conheci Onde eu a vi passar, onde eu a vi pela primeira vez Foi no bairro popular, foi no bairro popular onde eu a conheci Onde eu a vi passar, onde eu a vi pela primeira vez Come on Everybody Garota mimada, morena assanhada Que baila na areia como uma sereia Que come quitaba na hora da janta está doce Se algum dia, meu amor, vier alguém e te chamar Lembraste somente da minha dor Sou a que eu devo amar Ficarei tão triste Quando um dia a vir e partir Chalale 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 Onde é o avôo passar e ver Pela primeira vez Onde é o avôo passar e ver Pela primeira vez